Eu gostei do pisar! Opa! Vai no rebolado! Vai no rebolado! Opa! Vai no rebolado! Pega isso! Vai no rebolado! Tira as crianças da sala! Vai! Vai no rebolado! Opa! Ai, vai no rebolado! Que uma sarta me tem, rapaz! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.